Os cuidados para diminuir o risco, acho que é uma das questões, é poder falar do leque de opções que essa pessoa tem, para poder fazer a sua prevenção. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente considerar, que é, as pessoas ainda tem que falar de sexualidade, a gente tem que falar de gênero, a gente tem que falar de raça, porque não é à toa que uma menina tem tanta dificuldade de chegar para o menino e pedir camisinha, ela vai a vida inteira aprendendo que ela é feia, ela fala de sexo, que as meninas falam de sexo, ainda hoje, embora você tenha uma liberdade maior, você tem outras formas, as pessoas estão transando mais, isso é estatístico, mais cedo, mas mesmo assim, ainda recaem muito sobre as mulheres, um recalque ali de que aquilo não é falado. Ao mesmo tempo, para os homens, ainda é colocado que ele tem que pensar de qualquer maneira, que se ele não mostrar que ele é masculino, porque ele tem que o tempo todo, não só mostrar, como demonstrar, como dizer o tempo todo que ele é homem, porque senão, homem no sentido dessa masculinidade hegemônica, careta, heterossexual, machismo, né? É, sem reforço o tempo todo. Então, como que a gente pode também garantir que essas normas tão enrijecidas, elas permitam a gente abrir isso e começar a dizer para a menina, olha, e para o menino, cara, tu pode, de repente, usar sua camisinha, ou então, você pode dizer não, sim, e tudo bem, né? Isso não é de uma hora para a outra, né? É começar a falar de sexo, às vezes, começa, é retornar à ideia de que a gente, sim, é um absurdo não falar de gênero nas escolas, né? Isso é uma coisa, assim, completamente sem sentido, porque não basta a pessoa ter corpos, a questão de gênero está colocada.